Olá queridíssimos arqueiros e arqueiras, bem-vindos ao canal, eu sou o André Esposato e hoje atendendo o pedido dos inscritos nós vamos desenhar o ursinho panda O pedido de hoje é da Valentina que é lá do canal Panjinho Show, um super beijo e vamos ao desenho A Valentina que pediu o desenho de hoje me enviou um desenho muito lindo que logo logo eu vou colocar nos vídeos de reação que eu vou fazer com os desenhos dos inscritos aqui do canal Bom gente, então vamos começar com um círculo, nosso desenho, mais redondinho que você conseguir deixar Vamos dividir ele ao meio, vamos fazer um risco de ladinho, porque o nosso pandinho vai estar com a cabeça deitadinha de lado Entre o meio e o final do círculo vamos fazer outra linha, na mesma direção da linha anterior Aí marcamos a metade aqui, de lado também E agora nós vamos começar os olhinhos, na verdade a manchinha que ele tem em volta dos olhos Por isso ela não vai ser tão redondinha, tá bom gente? Vamos fazer do outro lado também Agora sim, um círculo bem redondinho aqui dentro Que é o olhinho dele E o pontinho de luz E do outro lado também Aqui um pequeno triângulo invertido com um pontinho de luz, que é o narizinho dele E da pontinha dele, vamos puxar a boquinha Vamos traçar mais uma linha aqui E no meio eu vou marcar também Aí eu puxo um meio círculo pra cá E outro pra lá E agora sim, aqui a boquinha dele E a linguinha também Agora nós vamos para as orelhas Que é um meio círculo E mais um Na parte de fora E o mesmo vamos fazer do outro lado Então vamos medir o tamanho da cabeça E vai ser a mesma medida que nós vamos usar pro corpinho dele Mais ou menos até aqui Descemos uma linha curvadinha Subimos outra Não precisa ficar muito retinha não Tá bom pessoal? E aí três voltinhas Formando os dedinhos dele Já aqui do lado Nós vamos fazer um círculo Dentro vamos fazer uma voltinha Quase como se fosse fazer uma oval Mas com essa parte aqui pra dentro Agora quatro pequenos círculos E fica o formato das patinhas embaixo Do outro lado nós vamos fazer um círculo igual a este E o desenho da patinha também Vai ser bem igualzinho Então agora vamos puxar uma linha sinuosa Que quase um número dois Do rosto até o pezinho dele A patinha dele E uma corvinha Formando então o bracinho do nosso ursinho panda Fechamos os cantinhos Para formar o restante do corpinho E aqui vamos marcar Para fazer um detalhe do pretinho também Agora vamos apagar toda a marcação do lápis Que nós usamos para ajudar a construir o desenho Vamos arrumar o que for preciso Vamos arrumar o que for preciso E reforçar o traço E depois contornar e colorir Claro né gente Que é a parte mais legal Aí eu vou colocar também um balãozinho de coração Para deixar ele bem fofinho Ah gente a cor dele é bem pouca A nossa diversão de colorir não vai ser tão demorada Porque ele é preto e branco Então nós vamos usar a mesma canetinha preta Que nós vamos contornar Para pintar os detalhes também E depois uns detalhes em cinza Para fazer umas sombrinhas E o vermelhinho também Para outros detalhes E daí ele vai ficar pronto E muito lindo Vamos ver o resultado E como vai ficar Vamos ver o resultado Vamos ver o resultado E está pronto o nosso desenho de hoje E você viu como foi fácil E simples fazer esse lindo peirinho É muito fofo Espero que vocês tenham gostado Que tenham conseguido fazer aí na sua casa E se você gostou Sim, deixa sua curtida Se inscreve no canal E compartilhe com os seus amigos No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui Mas eu volto Enquanto isso A propósito de ficar aqui do ato Super beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima